Se você assistiu Shop Tour no último final de semana, me viu lá, certo? E daí viu que eu dei um toque pra você, falei, assista Shop Tour, vespertino, essa semana nós vamos mostrar como você pode comprar produtos de Miami e do resto do mundo, produtos importados, de ponta, de primeira, sem sair de casa, com o seu cartão de crédito internacional e recebendo via correio, lembra? Pois é, eu tô aqui justamente pra te mostrar essa nova ideia. É o Shopping USA, vários produtos, tem brinquedos, tem eletroeletrônicos, tem eletrodomésticos e outras cocitas, mas que você compra com todo o conforto, usando o seu cartão de crédito internacional, telefona, certo? O telefone é o 829-9566, você telefona e tem esse produto na sua casa sem esforço nenhum. Como funciona? Você sabe que através da tributação simplificada ficou muito mais fácil importar um produto. As taxas diminuíram e tudo mais, né? Você tá por dentro. E você vai pagar com o dólar turismo, certo? Então você, por exemplo, da sua casa, você aciona o Shopping USA, e quer o produto tal, liga pro 829-9566 e tal, passa o número do seu cartão de crédito internacional e num prazo de 15 a 20 dias você recebe na sua casa. E não é aquele papo, não, que talvez você conheça, né? Tipo de, ah, tá legal, eu telefono, passo o número do cartão, aí tem que ir até o banco, pagar o negócio, devolver o cartãozinho, aí volta pra casa, recebo, vou buscar o pacote, não sei aonde, coloco a televisão, se for no caso, dentro do meu carro. Não, você não sai de casa mesmo. Você recebe via correio na sua casa, pode ser o televisor, pode ser brinquedo e tudo mais. Mas, entendeu como é que é o lance? É imperdível, ó, por exemplo, produtos até 50 dólares não pagam imposto nenhum. E a partir daí, né, tem um imposto. Então é uma ótima pra você que quer, de repente, presentear um monte de gente, ou mesmo comprar coisas que até então você achava, pô, vou ter que viajar pra buscar um produto desse, senão você recebe em casa. Quer ver algumas ideias? Rapidinho, vou te mostrar. Por exemplo, aqui eu separei alguns produtos, tá? Desde do Baby até televisor com videocassete, até aqui, ó. Por exemplo, esse Discman da Sunil, ele tem selecionador programável com 22 memórias, desliga automaticamente o preço, 139 dólares e 95, mais o imposto, né, aqui no caso da 40%, da 55,98 dólares, mais 45 dólares de frete, seguro e manuseio. O total que você paga pra receber aí na sua casa sem sair, 240 dólares e 93. Tá legal? Outra coisa, hein? Às vezes você faz um negócio desse e fala, tá, sei lá que, será que eu vou receber mesmo? No caso, quando o produto sair de Miami, certo? Quando for carimbada a saída do seu produto, é que o seu cartão de crédito internacional vai ser acionado. Então é uma ótima. Preste atenção que durante o Shopping 2 nós vamos mostrar várias ofertas aqui do Shopping USA. Você pode comprar via telefone, com cartão de crédito internacional ou ordem de pagamento internacional e recebe na sua casa via correia. Nosso telefone é 829-9566. Ligue já e eu volto já, já.